ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Ataques de cobras, escorpiões e aranhas aumentam por causa da cheia na capital. Sobe para 16 o número de municípios afetados pela enchente no Amazonas. Suspeito de estupro é espancado por moradores no Petrópolis, na zona sul de Manaus. TRE vai ampliar postos para cadastramento biométrico. E ainda áreas que poderiam se transformar em pontos turísticos estão abandonados na capital. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Época de chuva traz sempre problema com animais peçonhentos. 102 pessoas já foram atacadas este ano por cobras, aranhas e escorpiões. Os acidentes acontecem em lugares onde geralmente há lixo acumulado. Em área como essa, perto de Garapés, animais como cobras e jacarés costumam aparecer. E a cobra, né? A cobra é criada mesmo. Se ela aparecer? Corro. Com certeza, né? Quando os moradores se veem ameaçados, a reação é essa. Geralmente tem um corajoso e mata, né? Aí outros, elas conseguem fugir, mas geralmente as pessoas matam. Em época de chuva, o número de animais peçonhentos na cidade aumenta. Porque a água vai ocupando os espaços, à medida que o rio vai enchendo, os lagos vão enchendo. E aí os animais que vivem naquelas áreas que foram alagadas, eles procuram abrigos e locais secos. E isso é perfeito dentro de uma casa, por exemplo. Manaus tem várias áreas de floresta na zona urbana. São ambientes ideais onde os animais têm abrigo e podem se reproduzir. Outro motivo que faz com que os animais se aproximem da cidade é a procura por alimentos. Lugares com entulho, lixos e resto de comida atraem os roedores, que são o principal cardápio das cobras. Aqui os ratos são vistos por todos os lados. Guabiruzão, grande. Tem deles que é um grandão desse tamanho, sim. Mas o seu Raimundo arrumou um jeito de exterminá-los. Ele fez a sua própria ratoeira. Quando ele bole lá, ela dispara aqui, ela arruma daqui atrás, aí na cara. Aí pronto, a gente fica dentro. Os animais mais comuns que apresentam risco são cobra, aranha e escorpião. Só este ano, 102 pessoas já foram atacadas por animais venenosos. A maioria por cobras. 95% dos casos pela jararaca, conhecida na região como suru cucurana. Ela é acinzentada com triângulos claros e escuros na pele. A picada causa hemorragias e destrói os tecidos. E ao atacar, ele inocula um veneno, causando um quadro de intoxicação aguda, que faz com que as pessoas tenham um quadro clínico, às vezes, muito exuberante, até muito arriscado, com a necessidade de um atendimento médico de emergência. Quanto mais rápido, melhor, para que se faça o uso do soro, para neutralizar a ação desse veneno, também o mais rápido possível. Diferente do que muitos pensam, no caso da picada de cobra, não é recomendado amarrar o local atacado. Não se amarra, não corta, não fura, não suga o sangue, não deposita nenhuma substância em cima, porque isso pode agravar o quadro. As aranhas também aparecem muito nessa época. A picada mais grave é a da viúva negra. Ela tem um abdômen arredondado e uma mancha vermelha. No caso dos escorpiões, todas as espécies são venenosas. A ferroada causa alterações cardíacas semelhantes ao infarto. Ao encontrar qualquer um desses animais, o recomendado é chamar especialistas para capturá-los e se manter distante. Uma das opções é ligar para o número do IPAAM, 2123-6774. E Santo Antônio do Issac fica na Calha do Alto Solimões e decretou situação de emergência por causa da subida dos rios. 1.248 famílias foram afetadas na cidade. Em todo o estado, já são 19.300 famílias prejudicadas pela cheia em 16 municípios. Para essas cidades, a Defesa Civil enviou 325 toneladas de alimentos, além de kits dormitórios e de higiene pessoal. O atendimento no centro de zoonoses vai ser ampliado. Duas unidades móveis vão funcionar nas zonas leste e norte da capital. É para diminuir o número de animais nas ruas. As duas unidades móveis vão ser usadas para descentralizar os serviços de castração de cães e gatos na capital. O centro de controle de zoonoses vai ampliar em 50% o número de atendimentos. Antes que era feito 30 animais, agora já aumenta para 45 animais dia. E a vantagem também da esterilização é que a gente tem um controle a médio e longo prazo da população de animais no município. As castrações são feitas para evitar a reprodução de animais abandonados pelas ruas. Além disso, eles também recebem chips que identificam cada animal. Muitos desses cães, desses animais, têm donos. Mas não deixa de ser um dono sem o cuidado necessário. O cão na rua, o animal solto, é um risco às pessoas. É uma grava zoonoses como a raiva, por exemplo, e outras doenças que os animais transmitem. Além de ser uma crueldade com os animais. Um levantamento feito por organizações não governamentais apontou que Manaus deva ter mais de 300 mil gatos e cachorros abandonados pelas ruas. A Manaus Metrópole não poderá ter cachorros e gatos soltos nas ruas. E esses animais merecem um tratamento decente. Vamos reformar completamente o centro de zoonoses que fica na compensa. Nós vamos dar dignidade aos animais. Pelos próximos seis meses, uma unidade vai ficar aqui mesmo na Zona Leste e a outra no Riacho Doce 3, na Cidade Nova, Zona Norte. Quem tiver interesse em adotar um animal ou denunciar casos de maus tratos pode ligar para o número 3236 8092 ou 3632 2596. Ainda nessa edição, o suspeito de estupro é espancado por moradores no Petrópolis. E a seguir, a Prefeitura começa reuniões para discutir realização das partidas de futebol em Manaus, das Olimpíadas. E a já, já. Olimpíadas. 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 Obrigado.